Com essa lua, é verdade, teve uma hora que eu fiquei super desconexa, assim, nossa, a lua, nossa, tem que voltar a tocar. Ainda bem que eu esqueci depois, porque ficou... Tá bonita, tá cheia? Quase cheia. Enfim, então eu quero agradecer muito o Gansarau, porque faz tempo que eu quero tocar aqui. E quero agradecer muito todo mundo que veio. Vocês viram hoje um show bem diferente, bem mais intimista, acho que até por isso... Ou sei lá, porque tá mais aberto, eu não consigo ouvir todo mundo, eu tô aqui achando que todo mundo tá tímido, eu não sei. Mas eu tô muito feliz por vocês estarem vindo. Muito obrigada. Vamos fazer o BIS, Deluxe. Obrigada. Tua mão não completa um traste e o braço é maior que você. Eu te dou um nome de gentil, você tão pequena de ver. Eu vou fazer essa música pra te testar. A ver se reconhece o acorde, pra eu não saber lidar. Desfaça que é vergonha. A dúvida de um adolescente, a epio, confusão mental, curiosidade, despertar. O teu foco, teu toque de olhar, teu foco, teu toque, teu toque de olhar. Eu vou ficar aqui, você tratar de não se mover daí. É que dessa vez eu não sei o que vai dar, é que saudade que eu tava. Eu vou fazer essa música pra te testar. Pra ver se reconhece o acorde, pra eu não saber lidar. Tua mão não completa um traste e o braço é maior que você. Eu te dou um nome de gentil, você tão pequena de ver. Eu vou ficar aqui, você tratar de não se mover daí. Que dessa vez eu não sei o que vai dar, é que saudade que eu tava. Eu vou fazer essa música pra te testar. Pra ver se reconhece o acorde, pra eu não saber lidar. Eu tô entrando, tá? Eu vou fazer essa música pra te testar. Pra ver se reconhece o acorde, pra eu não saber lidar. Eu vou fazer essa música pra te testar. Eu vou fazer essa música pra te testar. Pra ver se reconhece o acorde, pra eu não saber lidar. Olha só, pido basquete. Eu tô entrando, tá? Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada.